Hoje é dia 16 de outubro, são 10h10 da manhã, e hoje o Felipe e a Marcelo, no final do dia, voltam do Rio. Eles foram pra lá, pro aniversário do pai, lembram disso? Enquanto isso, eu tô aqui em casa, tem várias entregas de clientes pra fazer, e eu passei o feriado meio doente, então eu tô meio devagar, assim. Tô passando um café, é lógico, porque o dia precisa começar assim, não é verdade? E eu sei que o ideal é não tomar café da manhã enquanto já tá trabalhando, mas tem bastante e-mail pra responder. Então eu vou tomar café da manhã sentada aqui já, o café tá show. Uma tapioquinha só com um fiozinho de azeite, café e sucrilhos, que o Gabriel trouxe de Memos durante o feriado, e né, pra equilibrar e tal, lalala, e eu amo isso, amo. Meu Deus do céu, ô coisa boa. E aí, o que aconteceu foi que tava previsto pro armário da Marcela chegar na quarta-feira e acabaram de tocar o interfone, dizendo que ele chegou agora. Só que parece que a Marcela comprou com montagem, os caras lá embaixo não falaram nada de montagem, então eu vou ter que entender isso, e aí a gente vai ver. Mas o importante é que eu já esvaziei o lugar do quarto em que o armário vai, e eu fiz isso bem correndo, porque a gente não sabia que ia chegar hoje. O armário recebido não era esse moço que ia montá-lo, ainda bem. E eu disse ainda bem, porque eu sempre gosto de acompanhar, tipo, montagem dessas coisas, quando recebe esse tipo de serviço, pra garantir que tá tudo certinho e tal, e eu não ia ter tempo de fazer isso hoje. Então, já falei com a Marcela, ela vai ligar pra lá pra ver quando que eles vêm pra fazer essa montagem. Mas, recebidíssimo. Passei o dia correndo a Bessie, trabalhando, e agora o Felipe e a Marcela tão quase chegando aqui em São Paulo, e eu quero muito fazer uma surpresa pro Felipe. Eu não sei se todo mundo aqui acompanhou a tour do Casal Tubarão, mas o que aconteceu foi que na live da semana passada, não a de ontem, não a que foi ao ar ontem, a da semana passada, a gente começou essa brincadeira de se chamar de Casal Tubarão, porque eu meio que roubei a ideia do Felipe de tatuar na minha careca um tubarão. Nos auto-intitulamos, ou o Felipe nos auto-intitulou o Casal Tubarão. O que acontece é que eu tô há um tempão pra começar a fazer umas camisetas meio customizadas e tudo mais. E aí eu tive a ideia de escrever numa camiseta com caneta pra tecido do bebê e colocar uma barbatana de um tubarão, assim, pra dar pra ele. Pra isso eu preciso descer ali, porque eu não tenho caneta branca de tecido, então eu vou descer pra ver se eu consigo encontrar isso. E vamos lá. Eu só espero que dê tempo de fazer isso, porque falta muito pouco tempo pro Felipe chegar na real. Eu acabei que fiquei presa nesses trampos, mas vamos com calma que vai dar tudo certo. Oi, você tem caneta pra tecido? Tem, ficou. É branca. Ah, branca não. Não, você tem de que ficou. Só preta, verde, vermelho e amarelo. Cheguei em casa, comprei uma caneta amarela pra escrever no tecido preto. Eu vou testar num pedaço de tecido preto velho que eu tenho. E aí eu vou primeiro fazer a lápis, porque eu tenho um total de zero senso. Então eu vou começar fazendo no lápis e aí depois eu vou passar essas canetas. Vamos torcer pra dar tempo, porque eles já chegaram. Eu já recebi a mensagem do Felipe dizendo que eles chegaram aqui no aeroporto. E a ideia aqui é basicamente escrever a mesma coisa numa camiseta branca pra mim e numa camiseta preta pro Felipe. Porque ele não vai usar numa branca se eu escrever. E também porque assim a gente vai ter duas camisetas escrito a mesma coisa, iguais, só que só em cores diferentes. E eu achei isso bem fofo, então vou fazer desse jeito. Recomendo muitíssimo que caso você resolva fazer essa surpresa ou alguma surpresa de algum tipo pra alguém, você se planeje um pouco mais. A real é que eu tive essa ideia hoje, mas eu não quero deixar de fazer porque eu acho que ele vai gostar e eu acho que é uma coisa fofa. Mas eu tô fazendo tudo meio na correria, só que vai dar certo. Eu sei que vai, eu tenho fé. Aqui não dá pra ver nada, mas tá escrito em lápis, eu consigo ver. E aqui dá pra ver o que que eu fiz. Cadê? Bem de levinho. Agora eu vou passar a caneta. Uma rápida atualização, a caneta de tecido que eu comprei não escreve porra nenhuma em tecido preto. Então eu peguei uma caneta da Marcela, que eu já tinha pedido emprestada, e eu vou escrever em rosa millennial. Que melhor cor pra isso? Não é verdade, meninas? Não é verdade. As duas camisetas estão prontíssimas. E agora é só esperar o Felipe chegar. Eu confesso que eu gostei bastante do jeito que elas ficaram. Achei que ficaram bem fofinhas. E agora a gente vai poder realizar o sonho de usar uma camiseta que combina. Não exatamente igual como a gente ia fazer com aquela outra que não serviu no Felipe. Mas eu acho que vai ser um presente bem fofinho. Eu espero que ele goste porque eu meio que usei uma camiseta dele que ele gosta, né? De usar, que ele tem aqui. Então eu tô meio nervosa pra isso, né? Vamos ver. Camisetas dobradas. Eu escondi o que eu escrevi pra ele poder ter uma reação. Mas... Tcharam! E vocês podem não saber. Mas eu e Felipe, quando a gente começou a namorar, a gente sempre se dava presentes fofos. E que um tinha feito pro outro. Primeiro porque a gente não tinha muita grana pra ficar comprando presente. E segundo porque é uma forma bem fofa de demonstrar que você tá pensando na pessoa. Às vezes é muito melhor você dar uma coisa assim. Ou então um passeio que você pensou em fazer com a pessoa. Ali tem uma coisa que você fez com as suas mãos pra pessoa que você ama. Então é isso. Vamos esperar ele chegar e torço pra ele gostar, né? Tô meio tensa. Tá trancado. Vamos lá. Oi, Felipe. Oi, Dua. Já estou impossível. Eu acho que eles estavam com saudade de vocês. Será? Começaram a fazer um monte de merda. Uma da real. Vamos ver. Oh, Nini. Eu tenho um presente pra você. Um presente. Deixa só o estilo lá dentro, vai. Tá pronto pro seu presente? Tô. Eu tô meio nervosa. Se você odiar, peraí. É pra eu virar pra trás? Não, não. Fica assim, eu vou pegar. Vai precisar soltar a petugas. Ah, não. Vai precisar. A gente já te espera de novo. Eu espero que você goste, porque eu estraguei uma camisa da sua. Que maravilhoso. Eu fiz mal pra mim. Caraca, genial. Mas como você falou? Como você fez isso aqui? Tá no vlog de hoje? Tá. Bebê. Eu fiz nessa porque era a única preta que tinha lavada que eu achei que não ia fazer muita cagada se eu errasse. Viajar é bom, mas voltar pra casa é a melhor coisa de qualquer viagem. E amanhã volta a rotina normal pra mim. Espero que a Isabela tá na rotina normal já. Tchau, até amanhã. Parou, sai. Sai que você tá me atrapalhando.